Então, meu bem, sobre você e eu e você, qual vai ser? O que é que você quer? O que é que você decide? Eu ou o mundo? Escolhe. Se você escolheu o mundo, você me perde. Se escolher a mim, eu te dou o mundo. Fala de você, baby, como vai ser? Meu bem, me falou que quer ter um bebê. Seja como for, na alegria ou na dor, sempre o amor que vai prevalecer. Gosto de ver seu subir, seu descer, o seu ir e vir me faz permanecer. Você me conquista diariamente, sensação urgente de estar só a gente. Ah, meu amor, tenho várias no pente, seu nome e o meu gravaviz no pingente. Inverno a inverno, tá sempre quente, eletricidade em choque com a gente. Você ao meu lado e sei pra onde eu vou, se bem que também me perco no seu flow. A essa altura eu tô sempre no ar e fico sem medo e se lanço o olhar. Tá tudo blindado na vida ou na morte, balanço do mar. Que swing, um esporte sincronizado, lado a lado, que felicidade é treinar o gingado. Olhar pra você é o que me faz crescer, o café que cê gosta só eu sei fazer. Te observo enquanto caminha e fico orgulhoso, essa gata é meu. Meu bem, meu bem, meu bem. Falando do meu, 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 meu bem. Tá chungulá, chaga tá minha, vibe do lar que transborda alegria. Brilha que brilha, ilumina o meu dia. Roubei a forma as bonita que havia, essa energia, calmo e louco, na sintonia de Johnny Yoko. Penso, eu penso, é denso e intenso. Obrigado, senhor, muito amor é pouco. Bem delicada, porém sem frescuras. A serotonina na forma mais pura. O abraço apertado transporta o afeto. Vejo um olhado, transporta a ternura. Eliminando as reticências, anatomia, minha ciência, som do silêncio, a sinfonia. Um miguaria, especiaria. Bela que bela, doce e calma, mora na memória da minha alma. Vai, meu bem, vai, você diz sem parar. Sempre que faz coração disparar. Você tá perto e é o que interessa. Qualquer lugar que disser, vamos nessa. Orquestra harmônica, eduarda e mônica. Aqui não tem peça, não há quem peça. Vida que segue, a parada é essa. Lembra que o amor é a principal peça. De primavera, amor de verão, que dura a vela, que dura verões. Nos leva no mar, nas ondulações, por gerações, continuações. Inspira meus dias, as minhas canções. De coração, dos corações. Meu bem, meu bem, meu bem, falando do meu. Meu bem, meu bem, meu bem, falando do meu. Meu bem, meu bem, meu bem, falando do meu. Meu bem, falando do meu bem.